Meu avô chamava Juca Minha avó, dona, doninha Ele dava pra sinuca Ela dava pra santinha Minha avó ficou caduca Meu avô saiu da linha Meu avô fundiu a cuca Minha avó ficou sozinha Minha avó ficou sozinha O meu pai era solteiro Minha mãe era viúva Ele não tomava jeito Ela não tomava chuva O meu pai era do peito Minha mãe a sua filha Ele era um bom sujeito Ela moça de família Ela moça de família O meu pai era cunhado Minha mãe era sobrinha O meu pai era filhado Minha mãe era madrinha Meu avô morava ao lado Minha avó era vizinha Minha avó partiu primeiro Minha avó ficou sozinha 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 A CIDADE NO BRASIL